Gente, este ano que está chegando tem apenas um significado, novas oportunidades. São 365 dias para conquistar coisas novas e melhorar o que já temos, portanto que possamos aproveitar todas as oportunidades que estão chegando. Vamos juntos, porque juntos somos mais fortes, podemos mais e vamos mais longe. Vamos lá. 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 Música 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 Música